Ela partiu, partiu E nunca mais voltou Ela sumiu, sumiu E nunca mais voltou Ela partiu, partiu E nunca mais voltou Não voltou, não Ela sumiu, sumiu E nunca mais voltou Não voltou, não Se souber onde ela está Diga-me Eu vou lá buscar Pelo menos telefone Em seu nome Me dê uma dica Uma pista, insista E nunca mais voltou E nunca mais voltou Não voltou, não Ela sumiu, sumiu E nunca mais voltou Não voltou, não Ela partiu, partiu Partiu, partiu E nunca mais voltou Não voltou, não Se eu soubesse onde ela foi Iria atrás Mas não sei mais Nem direção Várias noites Várias noites Que eu não durmo Um segundo Estou cansado Pagoado Exausto E nunca mais voltou E nunca mais voltou Não voltou, não Ela partiu, partiu Partiu, partiu E nunca mais voltou Não voltou, não Diga-me Eu vou lá buscar Pelo menos telefone Em seu nome Me dê uma dica Uma pista, insista E nunca mais voltou E nunca mais voltou E nunca mais voltou E nunca mais voltou